O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt Este é o Poder Público, série autárquicas. Esta semana, os debates televisivos, a festa do Avante e a história de Alva Iazer, um conselho governado pelo PSD há mais de 30 anos. Para ouvir no Poder Público, que começa agora. Está de volta! Está de volta, presidente! O Partido Social-Democrata desejou em primeiro lugar que o candidato fosse Pedro Passos Coelho. Fosse Pedro Santana Lopes. Não acredito que se queira ganhar na Secretaria, o que não se ganha nas eleições. Poder Público. Um podcast de política. Especial, autárquicas. Porto na terça, Lisboa na quarta. Os temas são comuns, mas as ideias são bem diferentes. Já os sons são cortesia da CIC, no debate do Porto, e da TVI, no debate do Lisboa. Não nos iludimos, portugueses. Em consciência. Em consciência. Sabe, claro, desde logo porque houve uma coisa. Nós não fizemos nada, nada, ao contrário do que cumprimos. Os povos que precisavam ser uma minha responsabilidade. Realizou-se um investimento de 41 milhões de euros que mudaram a vida de muitas pessoas. Menos 5 mil pessoas no Porto e menos 2 mil pessoas no centro histórico. Esta é que é a marca destes 4 anos, Pizarro e Moreira. Parece que Manoel Pizarro e Moreira não tiveram 4 anos para fazer tudo aquilo que se propõe fazer agora. Os bairros municipais têm equipamentos abandonados, não foram construídos novos. Uma vitória a ganhar. Agora damos o salto até Lisboa. Se os lisboetas entenderem que não é este o momento para ser presidente da Câmara de Lisboa e se me quiserem como vereadora, certamente que eu serei vereadora da oposição. Ficarei com certeza como vereadora na Câmara Municipal de Lisboa e com muito orgulho. As pessoas sabem no país que o que fizemos no governo e o que estamos a fazer no país melhora a vida das pessoas. Portanto, percebem que na Câmara Municipal de Lisboa as maiorias absolutas esqueceram-se do que era mais importante. O poder está nas mãos dos lisboetas. E são os lisboetas que vão ter que decidir no dia 1 qual de nós quer a presidente da Câmara Municipal de Lisboa e que condições quer dar para governar a cidade de Lisboa. A CDU foi em Lisboa ao longo dos últimos anos uma força de oposição. Não teve pelouros atribuídos, mas não abdicou nunca de ser uma oposição crítica, atenta, exigente e sempre construtiva. E agora é a vez dos lisboetas decidirem. Transportes, habitação e turismo são temas recorrentes nestes debates. Mas ainda há mais para ver nos vários canais de informação e para ouvir aqui no Poder Público. Este fim de semana, a Festa Comunista invadiu o Seixal. A reentré política do PCP ficou marcada por cerca de 200 espetáculos de música, teatro e cinema. E não faltou a mensagem política na Festa do Avante. No encerramento, a habitual intervenção do secretário-geral do PCP. Uma festa erguida com o esforço militante de um grande coletivo, que ao mesmo tempo que põe de pé esta inigualável iniciativa política e cultural, este espaço de afirmação dos valores da fraternidade, da paz, da solidariedade internacionalista, da democracia e do socialismo, está na luta e dá respostas às mais exigentes tarefas. Jerónimo de Sousa avançou com algumas exigências para o próximo Orçamento de Estado, como um alívio fiscal para os trabalhadores, compensado por impostos sobre os rendimentos elevados. O líder comunista não deixou as autárquicas de parte no seu discurso. Jerónimo de Sousa pediu mais votos nas eleições, não apenas pelo que representam no poder local, mas também pelo que podem contribuir para defender os interesses dos trabalhadores, do povo e do país. Jerónimo quer, a 1 de outubro, eleger mais candidatos da CDU para pressionar o Governo Socialista na discussão do Orçamento do Estado para 2018. Viva a festa do avante! Viva! Esta semana ainda, a Comissão Nacional de Eleições notificou a Câmara de Lisboa para retirar altos oros e suspender a divulgação do material institucional. Esta decisão acontece depois de o CDS ter feito uma participação sobre o caso. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa e também candidato rejeitou que a informação possa ser considerada por propaganda eleitoral ou publicidade, dizendo que esta se trata de uma comunicação de proximidade que faz parte da estratégia do Executivo Camarário. Ligamos agora ao centro do país, Alveiazer, Distrito de Leiria, o conselho que desde 1985 é liderado e gerido pelos sociais-democratas. Entramos ao telefone com o presidente da secção de Alveiazer do PSD, Agostinho Gomes. Agostinho, o Alveiazer já pode ser considerado um bastião social-democrata? É, evidentemente que sinto algum orgulho em considerar Alveiazer como um bastião do PSD, porquanto que o PSD tem mantido os ideais sociais-democráticos bem vivos, bem indicados, em prol da defesa não só do território Alveiazer, mas sobretudo desde o portal Alveiazer. E por ter encontrado ao longo de várias décadas maiorias absolutas dignas de registro, considero eu, considerarão que certamente todos os sociais-democratas somente alveiazer, que este conselho é, na verdade, um bastião do PSD. Qual é o segredo para o PSD nunca ter perdido Alveiazer desde as eleições de 1985? Trabalho, dedicação e muita lupa na defesa dos superiores interesses do povo Alveiazer. As vitórias não se conquistam com palavras, as vitórias conquistam-se com ações e materializam-se na prática. E é isso que ao longo de 32 anos o PSD tem sabido manter pessoas com experiência, pessoas dedicadas, pessoas com características sigénicas na política, que estão desprezadamente a servir o povo Alveiazerense e, obviamente, colocando em prática políticas de desenvolvimento que alavancam a economia e o desenvolvimento do território Alveiazerense. Até que ponto é que a gestão autárquica em Alveiazer influencia outras eleições a nível nacional? Indigamente, sendo um povo satisfeito com as políticas envolvidas a nível local, naturalmente poderão também subscrever as políticas de âmbito nacional, dentro do mesmo quadro político. Mas, basicamente, as autárquicas têm uma matriz verdadeiramente diferente. Porque é o autárquico que as pessoas votam, essencialmente, nas pessoas, embora o alcunho de partidário se traz. É um conceito diferente entre as legislativas. As políticas centrais, em boa verdade, muitas vezes, podem ser materializadas na prática de forma diferente que as locais. Ainda assim, havendo um contentamento, uma satisfação pelas políticas implementadas localmente pelo PRC, obviamente que isso reflete também na decisão a tomar a clã das legislativas. E não é por acaso que, nas números legislativas anteriores, até que foi nas penúltimas, atingimos como o terceiro conselho do país mais votado, com 70, cerca de 73% do votado do PSD. Por isso, é significativo. Agostinho, em relação às autárquicas de 1 de outubro, se sente que os candidatos dos outros partidos entraram na corrida como vencedores, ou já com uma eventual noção de uma possível vitória do PSD em Alveazer? Nós estamos orgulhosamente satisfeitos pelo trabalho que temos de envolver ao longo destas décadas. Não desprezamos o mérito dos adversários, mas confiemos basicamente naquilo que está dependente de nós, que é trabalho, que é luta, que é objetivo. Cada um que faz o seu trabalho, perante a sua cor partidária, terá sempre objetivos a alcançar, e os objetivos de cada um terão sempre a vitória. Se eles partem derrotados ou não, eu penso que sim, partirão derrotados, não pelo histórico, mas também, que se apresenta há alguns anos, mas pelo trabalho desenvolvido por este histórico. É um trabalho que reflete, de facto, a posição do PSD neste território. Sente que os candidatos do PSD, ao serem eleitos em Alveazer, têm iniciado o mandato com a mesma vontade de fazer coisas novas e de mudar o que esteve menos bem no anterior mandato social-democrata? Claro que sim. Há um destes últimos 32 anos, já passámos por três presidentes de Câmara pelo PSD, e todos eles com vivências diferentes, com objetivos diferentes, e todos eles imluídos ao mesmo espírito, o espírito do desenvolvimento, e pensando, inclusive, que ainda muito há por fazer. Está muito feito, fez-se muita coisa, mas o futuro diz-nos que, na verdade, há muita, muita coisa a por fazer. Os objetivos do partido e das pessoas que os lideram não se esgotam num mandato ou dois. Têm sempre objetivos a alcançar. E esses objetivos estão bem partidos nos diversos programas eleitorais que apresentamos. O presidente da secção de Alveazer do PSD. Obrigada, Agostinho Gomes. Antes de fecharmos, um número. 246. A número de mulheres cabeça de lista às câmaras municipais nestas eleições. Pouco mais de 18% das 1.357 candidaturas a estas eleições. A 1 de outubro, vamos saber quantas vão ser presidentes. Inês Ameixa. Ruben Martins. No Poder Público, um podcast especial a autárquicas. Pode subscrever os podcasts do público no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa, pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedores. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt